O desfile de carretas está chegando, daqui a pouco a gente começa a contar um pouquinho da história de cada comunidade. O desfile de carretas está chegando, daqui a pouco a gente está chegando, daqui a pouco a gente está chegando, daqui a pouco a gente está chegando. O desfile de carretas está chegando. O desfile de carretas está chegando, daqui a pouco a gente está chegando. O desfile de carretas está chegando. O desfile de carretas está chegando, daqui a pouco a gente está chegando. O desfile de carretas 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 está chegando. Aplausos Música Música Tchau, tchau.